O vencedor, o vencedor Nossa, pra mim é uma das maiores bandas de rock do Brasil Paralamas no sucesso Muito bom, muito bom Paralamas no sucesso E o que falou que vai acabar a ser vencedor Jornal Bom, a gente queria agradecer Em nome do Hermes também E essa iniciativa é muito bacana Ver esse movimento aí rolando E queria aproveitar pra dizer aqui Que depois desses 30 anos De tantas encarnações aqui Vinil, CD, internet Tem uma mágica que é muito legal Que vai acontecer Que é ligar uma rádio E ouvir tocar a música boa E o bebê tá de parabéns A gente sabe que é pra dizer Que o pessoal não queremos Que a gente fica ali A gente tá aqui Paralamas no sucesso E o outro cara no capital E o Prêmio Contigo da Música Abra espaço para uma categoria Que reconhece projetos musicais Independente dos seus formatos Suportes ou veiculação Você deu pra entender O que eu quis dizer? É tipo A categoria Projetos especiais Isso E pra revelar os finalistas E entregar o prêmio Eu chamo a rainha do Tecnoprega Que faz tremer no Brasil Gabi Amaral É rapaziada Você tá aqui No Black 7 Tem o seguinte preto Melhor seguinte da casa Que a Maria Gabi É Contigo MPB Brasil De Música Boa noite Eu tava com medo Como eu subia essa escada Com essa cauda Desse tamanho Bom Um prazer estar aqui E vamos aos indicados Projetos especiais Inverte, Gil e Caetano Especial Final de ano É isso aí Fica com a gente Black 7 Serviço em preto Melhor serviço da praça Música